Olá gente, bem-vindo você que está ligadinho aqui no meu canal, dia 3 de novembro de 2022 31ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, o Salmo 104 e 105 Exulte o coração dos que buscam o Senhor Se você gosta de acompanhar os meus trabalhos aqui no YouTube, se inscreve no canal, tá bom gente? Obrigada pelo seu carinho Exulte o coração dos que buscam o Senhor Exulte o coração dos que buscam o Senhor Cantai em tuas salmos para ele Publicai todas as suas maravilhas Glóriai-vos em seu nome que é santo Exulte o coração que busca Deus A segunda estrofe agora Procurei o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a sua face Lembrai as maravilhas que Ele fez Seus prodígios e as palavras nos seus lábios Terceira e última estrofe Descendentes de Abraão, seu servidor E filhos de Chocó, seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigoram suas leis em toda a terra Exulte o coração dos que buscam o Senhor Esse foi mais um Eu, Salmodinho com a Val Você que tá ligadinha aqui no meu canal Continua aqui comigo, não me abandona, tá bom gente? E até amanhã com mais um programa pra você com muito carinho Tchau! O Manto se estende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz O Manto se estende O Manto se estende